Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cola E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Mesmo forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Todas podem as estrelas E ao mar os seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo, ó Altíssimo Não há perros Nem forças Que se festem diante da tua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade te acalma E a voz daquele que tudo enviou Foi só palavras Ela é pura Ela é pura Escudo Para os que nele crê Não há perros 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 Nem culpas Que se festem diante da tua voz Não há perros Não há perros Não há perros Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade E a tempestade Se acalma A voz daquele que tudo criou Foi só palavras Ela é pura Escudo Para os que nele Ave Te Cobra Há me Há me Em Em